Porque tudo que tem aqui neste lugar é da casa de Deus, nunca tem, porque Deus tem uma balança, irmãos. Se você estiver brincando, você pode cair nessa balança, ou então que nem sempre o pastor fala, a peneira vai passando. Se o camarada estiver brincando, a peneira vai passando, e a Bíblia diz que esse rei, na mesma noite, ele morreu. Amém, irmãos?